Pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez na página da Santa Fé pra ensinar pra vocês uma aula incrível e hoje especial pro dia dos namorados onde eu vou ensinar pra vocês esse lindo porta-retrato, super bonito, bem romântico mesmo em tom de vermelho, né? Pra você presentear aí o seu namorado, a sua namorada você pode mudar as cores também. Eu optei pelo poá porque é clássico, né? Tenho aqui uns poás também da Santa Fé que são lindos, né? Olha quantas cores maravilhosas tem muito mais. Poás são clássicos, então vale a pena investir nesse tipo de feltro porque sempre tem saída, eles combinam com tudo e são muito bonitos. Tem várias cores, tem amarelo, tem o vermelho, tem verde, tem várias cores que vai combinar aí com qualquer peça que você for fazer, viu? Quem ficar comigo até o final vai ter sorteio especial da Kawaii, um sorteio muito lindo, vão ser recordes especiais, sabem do quê? De festa junina, gente! Muito legal! Então fique comigo até o final, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas consigam assistir e vão aprender a fazer esse porta-retrato lindíssimo aí pro dia dos namorados, hein? quem que vai ficar aí comigo. Pessoal, vai deixando aí seus comentários, o que vocês estão achando da peça, podem também sugerir temas pras próximas lives, né? O que vocês gostariam que eu fizesse pra vocês, tá? Eu tô muito feliz de estar aqui, de estar fazendo essa aula pra vocês. É um prazer enorme poder desenvolver peças que possam ajudar vocês a venderem mais, e estimular a criatividade de vocês. Eu tô muito feliz mesmo. E eu quero saber quem que tá animada e quem que quer aprender a fazer esse porta-retrato super lindo. Vocês podem fazer ele tanto na horizontal como também na vertical. Ficar super bonito. Vocês também podem mudar aqui se você quiser colocar o nome do seu namorado, deixar mais personalizado ainda. Você pode usar sua criatividade, e eu tenho certeza que você vai surpreender muito a pessoa que for ganhar esse presente, viu? Então, vão deixando aí seus comentários, os coraçõezinhos aí pra mim. Vamos compartilhar esse vídeo, e fiquem comigo até o final pra concorrer aos recortes da Kawaii, não vão perder. Vamos lá então pra nossa aula? Então, pessoal, aprender a fazer essa peça linda e rapidinha de fazer é muito fácil. A gente vai precisar de feltros da Santa Fé. Eu sugeri o vermelho, mas você pode usar a cor que você quiser. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Eu sugeri o vermelho, mas você pode fazer na cor que você quiser, como eu disse. E a gente vai precisar pegar o molde, né, que eu disponibilizei. Vai estar no blog da Santa Fé, na página da Santa Fé. É só acessar, o link vai estar aqui embaixo. É só acessar e você já tem acesso ao molde. Vamos lá então, pessoal, aprender a fazer essa peça super linda e prática de fazer pro dia dos namorados? Vamos lá. É super fácil, não tem segredo. Os moldes, pessoal, vão estar disponíveis na página da Santa Fé, tá? O link vai estar aqui embaixo, então é só acessar o link, vocês já vão ter o molde. Aí é só imprimir e recortar elas no feltro. Então, a nossa peça vai precisar do quê? Feltro Santa Fé. Eu sugiro um feltro estampado aqui, o de poá vermelho, que é a moldura, tá? A moldura principal do nosso porta-retrato. Uma medida menor, tá? Sempre um pouquinho menor. De um papelão molinho, tá? Não precisa ser muito duro. É só pra ele realmente estruturar um pouquinho o nosso porta-retrato. Mas não precisa ser muito duro. Um feltro liso, tá? No mesmo molde. No mesmo molde do estampado, vocês vão recortar um liso. E a parte de trás vão ser dois recortes de feltros lisos. E um papelão também, uma medida um pouquinho menor também pra estruturar. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um sanduíche, tá? Ó, a gente vai unir. Vamos começar aqui com essa parte do fundo. Essa parte do feltro, né? O fundo. Vamos sobrepor com o papelão. E colocar outra camada do feltro. Pra fazer a colagem, eu utilizo cola de silicone, tá? Então, aí é só aplicar um pouquinho de cola de silicone. Não precisa de muito, tá, pessoal? É só um pouquinho. Aí você posiciona. Faz isso também dos dois lados, tá? Pra segurar o nosso feltro. E vocês reparem que vai ficar uma bordinha do feltro. É justamente pra facilitar na hora da gente casear. Porque se a gente faz muito rente ao feltro, fica muito difícil de casear. E não fica legal, tá? Fez isso. Colou, ó. Aqui, só cuidado pra unir bem as pontinhas, tá? Depois, se tiver algum excessinho de feltro, alguma coisa assim, pode vir com a tesoura cortando. Mas, ó, fica assim, tá? Coladinho. E a gente vai fazer isso também com a parte da frente. Então, a gente vai pegar a base, né? Ver o lado do avesso aí. Passa cola de silicone. Também no papelão, tá? É um papelão fino. Não tem necessidade de ser muito grosso. A não ser que você queira, tá? E, ah, pessoal, o pezinho do porta-retrato, eu vou mostrar já pra vocês. É o mesmo processo. Vão ser duas camadas de feltros lisos e uma de papelão. Aí você... Você vai também colar com cola de silicone. E depois vai casear, ó. Essa é a base. Então, você pode fazer o porta-retrato na horizontal ou na vertical também, tá? Aí é só mudar a colagem do pezinho, tá bom? Feito isso, você vai... Deixa eu passar cola aqui também. Gente, vai compartilhando essa aula, tá? Vão compartilhando. Quem ficar comigo até o final vai concorrer esses recortes super legais e novidade aí na... Da... Da... Kawaii, tá? Então, fica comigo até o final e vocês vão concorrer esses recortes de festa de linda da Kawaii, que tá uma belezinha, gente. Eu vi esses recortes em primeira mão e tá muito legal. Muito legal mesmo. Vocês vão amar, vocês vão amar. Tá muito fofo mesmo. Dá pra fazer várias coisas e vender muito nessa época. Ó, gente. Feito isso, nós vamos ter essas duas partes do porta-retrato. A gente vai unir, ó. Tá vendo? Nós vamos unir e vamos casear. Casear. É... Eu não vou mostrar todo o caseado pra vocês. Deixa eu pôr isso aqui um pouquinho mais pra lá. Vocês vão casear toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui de dentro da moldura pra dar um acabamento melhor, mais bonito. E depois, você vai unir ela aqui e vai casear. Tá vendo que aqui, ó, a gente vai ter quatro partes de feltro. Duas da frente, duas de trás. Aqui, nós não vamos casear as quatro partes. Nós vamos casear a primeira da frente, depois a de trás. Mas aqui, ó, em toda a lateral, nós vamos casear as quatro partes. Por isso, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho, só pra vocês terem uma ideia de como é. Então, ó. A gente vai começar a casear as duas partes da frente. Então, ó. Eu entro com a agulha, tá? Entro com a agulha, que já tá com o meu nozinho na minha linha. Vou voltar no mesmo lugar, ó. Tô voltando no mesmo lugar. Passo a linha em volta da agulha e puxo. Fez o meu primeiro ponto. Dou sequência de baixo pra cima, passo a linha em volta da agulha e puxo. Eu vou casear um pouquinho, ó. Tá vendo que eu tô caseando só essa parte aqui? Só essa parte da frente. Mas depois vocês vão ver que eu vou ligar. Chegando aqui, eu vou ligar com as quatro partes de feltro, tá? Então, eu vou casear aqui pra vocês. E já mostro como é que vai ficar, tá? Não tem segredo. Vão aí compartilhando essa aula. Vão falando pra mim se vocês estão gostando dessa peça. Quem que vai fazer aí pro namorado, pro marido. Quem que vai deixar a casa mais bonita, né? Com o porta-retrato de feltros da Santa Fé. Vai me contando aí que eu quero saber. Tá? Quem tiver dúvidas também, pessoal. Ficou com alguma dúvida, algum processo aí? Não entendeu? Pode deixar um comentário embaixo. A equipe da Santa Fé vai tá respondendo vocês. E eu também vou responder vocês assim que eu finalizar aqui, tá? Ó. Cheguei aqui, ó. Próximo ao final, ó. Próximo ao finalzinho. Eu vou começar a unir as quatro camadas de feltro. Ó. Vou começar a unir, ó. Aí eu pego as quatro camadas de feltro. Por isso a importância, gente, de não deixar o papelão muito rente ao feltro. Porque senão vai dificultar muito a gente casear. E aí, ó. Aqui eu já começo a fazer a ligação das quatro camadas de feltro. Ó. E aí eu vou fazer essa ligação toda aqui embaixo. Chegou aqui, eu vou casear a parte de trás. Tá? E por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Pra ter a abertura, pra poder passar a nossa foto. Por falar também em foto, esse é um porta-retrato que cabe uma foto de tamanho padrão. Daquelas pequenas padrões. E um tamanho assim. Eu não vou saber as medidas agora pra vocês. Mas, acho que é 18 por 12, alguma coisa assim. A maiorzinha. Então, ela cabe esses dois tamanhos de fotos, tá? E ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui eu tenho ele caseado. Aqui, ó. Onde eu vou passar a minha foto aqui. E tenho a ligação aqui, ó. Das quatro camadas de feltro. Feito isso, pessoal. A base do nosso porta-retrato vai tá pronta. Você vai fazer a mesma coisa com o pezinho. Então, o pezinho também são feltros dos dois lados. Papelão dentro. Caseado à volta. Tá? Então, feito isso. O nosso porta-retrato, ó. Vai ficar assim. Então, ó. Caseadinho aqui. Caseado toda a lateral. E caseado essas duas partes pra que a foto passe e fique certinha, tá? Feito isso, a gente também vai, ó. Colar o pezinho aqui com cola de silicone ou com cola quente. A cola quente vai firmar um pouco melhor e mais rápido, tá? E aí a gente vai pro nome. Que é essa palavra, né? O amor que eu sugeri. Pode ser um nome também. Esse passo a passo da letra, eu tenho ele todo no meu Instagram. Pra quem quiser me acompanhar. É arroba feltro de ouro, tá? Vocês conseguem acessar. Tá lá no destaque do meu Instagram. Todo o passo a passo de como eu faço essas letrinhas, tá? O molde, onde acha. Pra poder fazer outras palavras, né? Aqui eu vou disponibilizar a palavra amor. Mas se você quiser fazer com outras palavras ou com nomes diferentes, eu tenho esse passo a passo lá no meu Instagram, arroba feltro de ouro, tá bom? Então vocês vão pegar o molde da palavra amor, que eu disponibilizei pra vocês. Vão recortar todas essas camadinhas deles, ó. Todas as voltinhas deles, tá? E como que a gente faz essa letra bonita, né? Que todo mundo quer saber, né? Simples. Você vai pegar o molde e você vai colocar ele de forma espelhada no feltro. O que que é isso? Virar ao contrário, tá? Porque se a gente coloca ele normal, ele vai sair do lado errado quando a gente virar, tá? Então coloca ele de forma espelhada no feltro, tá? Aqui não vai aparecer pra vocês, tá? Porque a gente tá ao contrário. Mas você vai colocar de forma espelhada, ó. Só vou mostrar pra vocês, ó. Seria assim, tá? Seria ao contrário. E aí você vai passar uma fita durex nesse feltro, perdão, nesse molde, pra poder segurar o molde e ele não andar, tá? Então a gente passa aqui. É muito legal essa dica. Pra você que precisa fazer recortes pequenos, coisinhas muito miudinhas, é uma opção, tá? Então você vai passar o durex, ó, em todo o seu molde da sua letra e vai recortar. Feito isso, gente, a peça, a palavra, ela não anda. Então é muito mais fácil de recortar, ó. E aí você vai falar, mas, Luísa, não vai grudar no feltro, não vai grudar no feltro. Se você recortar toda a palavra, até os miolinhos, ele vai sair certinho. Às vezes até descola sem você fazer força nenhuma, tá? E fica perfeito. Eu já tenho uma recortada aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu já tenho uma palavrinha aqui, ó. Recortada. Ah, isso eu vou conseguir mostrar assim. Pera lá. Deixa eu pôr aqui, né? Aqui. Eu já tenho uma recortada, ó. Já tá prontinha essa. E aí como que a gente faz pra dar esse branquinho aqui, ó, pra fazer essa bordinha? Você vai pegar a letra, a sua palavra, vai passar cola de silicone em toda ela e vai colar no feltro que você quer que seja a cor da borda. No caso, a minha é branca. Então eu vou passar aqui, ó, cola de silicone em toda a bordinha. Gente, vai compartilhando esse vídeo, por favor, pra chegar em mais pessoas, pra que mais pessoas aprendam a fazer esse porta-retrato. Muito legal. É super bacana pra dar de presente, né? Você que aí não tá podendo gastar muito com presente, não tem quem não vai gostar desse porta-retrato, tá? E fica comigo até o final pra concorrer aos recortes da Kauai. Ah, quem quiser também comprar os feltros estampados da Santa Fé, que tem muita coleção nova, coleções lindas saindo, esse porta-retrato também fica super legal e super bonito com outras coleções de estampados também, tá? E vocês podem encontrar lá no site da Arte E, que é o site oficial da Santa Fé. É um site super confiável, então, pra quem tem medo de fazer compras online, né, pode ficar tranquilíssima, porque o site da Arte E é super seguro, tá? Então, ó, feito isso, a gente vai colar, daí a gente já vai colar no formato certinho, tá? Não precisa espelhar. A gente já vai colar ele no formato certinho. Deixa eu arrumar aqui pra não ficar tortinho. A cola de silicone, gente, por isso é muito boa, porque se fica um pouquinho tortinho, a gente ainda tem tempo de arrumar. Ó, feito isso, ó, tá pronto o nosso nome. Aí a gente vai vir recortando, deixando, ó, uma bordinha na nossa palavra, ó. A gente vai vindo fazendo o mesmo contorno, o mesmo formato da letra, a gente vem fazendo igual, só deixando maior, ó. Só fazendo a borda maior. Eu vou recortar esse todo pra vocês verem, tá? E aí eu já mostro pra vocês. Fica muito bonito essa letra, é muito legal. O molde dela chama Letra Banana Split, tá? Quem quiser ver aonde acha, saber mais detalhes, é só entrar no meu Instagram, Feltro de Ouro, que tem lá um... um destaque nos stories, né, onde eu ensino a fazer essa letrinha muito linda que muita gente me pergunta sobre essa letra, viu? Fica muito legal. Vocês podem usar várias cores de feltro aqui, que vai dar um efeito muito legal. Inclusive, se vocês quiserem colocar um pouco de brilho aqui também, fica bonito, um pouco de glitter. Eu fiz um pouco mais básico, porque eu já pensei em artesãs, dando de presente pros namorados, e os namorados gostam de coisas um pouco mais básicas, né? Se tiver aí algum artesão que queira colocar um pouco mais de brilho pra dar pra sua namorada, né? Que fiquem à vontade pra customizar aí da forma como vocês acharem melhor. Ó. Olha que lindo que fica. Fica linda essa letra. Linda, linda, linda. Feito isso, você vai pegar aqui, ó, o seu porta-retrato, vai colocar, né, aqui, ó, no... Virou aqui. Colocar ela aqui. Se você quiser o seu porta-retrato dessa forma, você vai colar aqui, ó. Então, dá dos dois jeitos, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Aí você vem... Eu vou fazer na horizontal também, tá? O outro. Porque eu tenho mais fotos na horizontal do que na vertical. passa um pouquinho de cola, tá? Não precisa de muito também aqui. O pezinho, pessoal, é... Pode colar com cola... Com cola de silicone, com cola quente, que é melhor, assim, vai fixar um pouco mais rápido e é mais seguro, tá? A cola fria, ela demora um pouquinho mais pra segurar e também não vai ficar tão firme. Então, eu aconselho aí a cola quente. Mas não tem segredo nenhum, ó. Ele é fixado aqui, aí você só vai dar uma aberturinha, assim, nele, ó, pra ele ficar mais fácil, né, de parar, ó. E aí ele para, ó. Para em pé, normal, tá? Se você quiser desse lado, é só colar desse lado, ó. E tá pronto, gente, o nosso porta-retrato aí pro dia dos namorados. Super lindo, fácil de fazer e vamos pro sorteio, hein, que agora vai ter sorteio. Fica aí comigo, eu vou fazer uma pergunta pra vocês e o primeiro que acertar e aparecer aí pra Santa Fé vai ser o Surtudo e vai levar esses recortes da Kawai especial Festa Junina. Vamos lá, então, pro nosso sorteio. Quem tá preparado, hein? Pessoal, é muito simples, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O primeiro que acertar e aparecer aqui pra Santa Fé vai ser o Surtudo e vai levar esses recortes lindíssimos e super novidade aí da Kawai que são os recortes de Festa Junina, tá? Vocês vão amar. E é muito simples, eu vou fazer a pergunta, fiquem atentas então, hein? Vamos lá. Seguinte, qual é o número da cor do feltro poá vermelho e branco? que é esse que eu usei aqui na nossa peça. Então, vai lá no site da Santa Fé, corre o número dessa cor linda de feltro, põe aqui nos comentários e torce aí pra você ganhar esses recortes lindos. Quem for primeiro aparecer aqui pra Santa Fé, é só entrar em contato depois com eles pelo saque, tá? Dizer que você ganhou os recortes aqui na aula da Heloísa e você vai já levar esses recortes lindíssimos. Pessoal, eu tô muito feliz de estar fazendo essa aula aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e presenteiem muito e vendam muito. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa aula, podem deixar também sugestões de temas para as próximas aulas, eu vou adorar saber o que vocês querem que a gente faça. agradeço muito a Santa Fé e toda a equipe da Santa Fé por acreditar e confiar no meu trabalho e sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Um beijo enorme, até mais! Tchau!